De volta ao vivo com o programa da comunidade, que sexta-feira intensa, hein minha gente? Olha só, são 11 horas e 46 minutos. A gente vai conversar com a repórter Marquilze Pereira porque uma família perdeu o bebê na maternidade Ana Braga, né? A Marquilze vai trazer os detalhes pra gente dessa história terrível na tela do Agora. Marquilze? A gente tá aqui em frente à maternidade Ana Braga na zona leste da capital e hoje tem denúncia aqui no programa Agora. Uma família entrou em contato com a gente e a gente vai saber o que está acontecendo agora. A família tá ali na recepção. O que a gente sabe até agora é que uma grávida tem enfrentado problemas dentro da maternidade. Aqui toda vez que a gente chega a gente tem problemas com a segurança que geralmente não deixa a gente passar. Mas a gente vai tentar ver se consegue conversar com a família que tá mais ou menos ali. Foram vocês que chamaram a gente? E aí, o que tá acontecendo? Meu filho, Kimi. Calma, homem. O que que tá acontecendo? Vocês estão com uma grávida aí dentro da maternidade? Parente de vocês? A esposa dele, ela deu entrada às oito da manhã com sangramento e aí o que aconteceu? Deu entrada às oito da manhã, foi escutado o coraçãozinho do bebê ainda estava batendo e não fizeram nenhum procedimento assim de induzir o parto ou orientar a ilha pra ter. O que que ser feito pra criança pra tentar salvar a vida dela? Ela foi ter a bebê onze e pouco da manhã, o bebê, ele já nasceu morto, né? Então o que acontece? Ele quer enterrar a criança e o hospital tá alegando que eles não podem dar porque a criança nasceu com menos grama e ele não é considerado um bebê vivo. Agora a administração nos atendeu, estão correndo atrás porque nós falamos que nós estávamos liberando vocês chegarem aqui, entendeu? Então a administração pediu pra que a gente entrasse até com vocês, com a equipe de reportagem, que eles querem falar também. O que aconteceu? A gente não esperava por isso, mas... A mulher que tava de dor no corredor e ninguém fazia nada. Você assistiu tudo? Sim. Ela ia subir pro leite, só que a mulher falou que ela só ia poder subir pra lá se nós nasceu o papel de enterro coletivo, só o hospital poder enterrar o meu filho. Eu não quero isso, eu quero enterrar meu filho. A gente vai tentar ouvir a direção da maternidade. A gente entrou aqui na maternidade, só que no momento que nós entramos com a família, um funcionário da maternidade chamou o pai e tá nessa sala aqui conversando com ele, né? A gente tá aguardando aqui pra saber o que eles estão conversando. Vamos lá. A gente conversou com a diretora da maternidade, com uma médica obstetra, não permitiram que a gente gravasse a conversa, a câmera teve que ficar do lado de fora, o microfone também, mas ela disse que pela legislação não era obrigada a ceder o feto pra que vocês pudessem fazer o enterro, não é isso? É, a cestidão a partir do 500 gramas, mas aí elas falaram que devido a família estar acessibilizada, vão oferecer tanto a cestidão de óbito, que a cestidão de óbito que eles não queriam, né? E o feto pra ser feito. Agora, a partir de agora, a gente vai dar o encaminhamento no processo como negligência hospitalar. É, porque ela não soube explicar a causa da morte. Por que que a mãe perdeu o bebê no corredor do hospital se já estava em trabalho de parto? A gente vai continuar acompanhando esse caso e mostrar aqui no programa agora. Eu volto com você. Que triste, não é, Bruno? Ainda bem, né, que a direção da maternidade a gente agradece aqui, se sensibilizou, recebeu aí a nossa equipe, a Marquise Pereira. A gente viu a dor desse pai, imagina a dor dessa mãe que espera ansiosamente, a mulher principalmente, a mãe que espera por essa criança, né? Por mais que tenha a questão da legislação e tal, a gente sempre tem, né, uma regrinha extra. A gente vê a sensibilidade do pai, a tristeza da família. Que bom que tudo foi resolvido. É, a gente muda de assunto, são 11h50, daqui a pouco tem música aqui no programa da comunidade. Carinha Guiá já está nos nossos estúdios e vai mandar muita marchinha de carnaval aqui pra gente. Mas agora nós vamos falar de comunidade, porque aqui nós mostramos os problemas de infraestrutura, sim, da comunidade. Mas quando é feito, nós mostramos o resultado. Quando o problema é resolvido, né, porque a Seminf atendeu o apelo dos moradores da redenção. E quem foi lá, Mariana? O homem do sapato azul, nosso Wanderlei Modesto, conversou com eles. A gente vai conferir agora. Agora, na comunidade, com Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Jornalismo verdade com transparência. Esse é o programa agora. Você lembra da rua Curupi? Ela estava imprestável, estava intrafegável. E agora, veja como é que está a rua. Mas agora, a rua está lindíssima. Por quê? Porque teve um trabalho e a prefeitura atendeu a nossa solicitação. Agora, a rua está ótima. Agora, estou de parabéns, tá? Todo mundo está de parabéns. O agora também, se não fosse ele, nada teria resolvido, entendeu? Então, está tudo ok agora. Agora, a rua está boa. Aplausos. Está ótimo. Agora, a gente anda à vontade, não está mais desviando de buraco. Valeu a pena você ter vindo, porque senão não tinha mudado, né? Está da mesma coisa. Presidente da comunidade, aqui está o vice-presidente. Deixa eu ficar aqui no meio de vocês. Eu esqueci o teu nome. Como é teu nome? Omar. Omar. Você está contente com a presença do agora aqui? Com certeza. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, o nosso programa agora. Obrigado. O nosso Vinícius também, o câmera. As imagens do Vinícius Modesto, reportagem do Vanderlei Modesto. Mostra o sapato, menino, que chegou. O homem do sapato azul para o programa agora. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. É uma figura, né? Olha só, a gente mostra realmente o problema aqui, a gente não resolve nada. E parabéns aí à Secretaria de Infraestrutura, que atendeu o nosso pedido aqui do programa da comunidade, resolveu o problema dos moradores lá de Redenção. Bora para o São Jorge? Bora, São Jorge. É uma figura que hoje tem na minha casa agora. O Emerson vai chegar na sua casa ao vivo, viu? Não é isso, Bruno? É isso, ele vai entrar na sua casa e vai te perguntar por quantos bairros o Na Minha Casa Agora já passou. Resposta? 22 bairros. É a hora da Minha Casa Agora. Emerson, cadê tu? É o seguinte, gente, eu já estou na área, porque daqui a pouquinho eu vou entrar em alguma dessas casas aqui, porque hoje tem um quadro na minha casa agora com os prêmios da loja Variedade Salmo 91. E é isso mesmo, gente. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Oi, tudo bem com a senhora? Tá tudo bem? Tudo bom? Quem mora nessa casa aí? Quem? Hã? Deixa eu ver. Estão se escondendo. Obrigado pela audiência. Olha só, gente, aqui, ó, está todo mundo ali, ó, de olho, porque hoje tem quadro, tem prêmios, ao vivo, diretamente aqui da Zona Oeste de Manaus, no bairro do São Jorge. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo aqui desta rua, porque eu vou ser convidado, né, para entrar em alguma dessas casas para entregar prêmios. Então, fica ligadinho, você que mora aqui nessa rua, fica ligado que eu já estou na área e volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emerson. Beleza, Emerson. Eu quero a música agora, porque eu estou incrível para o Carnaval desde o início do programa. Agora, agora para cá, porque ela já está aqui com a sua banda, a Karine Aguiar. Tudo bem? Oi, Karine. Oi, tudo ótimo. Bem-vinda, que prazer ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. A gente está muito feliz de poder estar aqui compartilhando hoje esse projeto de Carnaval, né? É o nosso Carna Vintage, a primeira edição, e a gente está... Tem uma blusa linda aqui, deixa eu te avisar. Vai ser sorteada no Instagram, viu? Exatamente. Olha que linda, Nilza. Toda linda, toda a fêmea de presentes. Olha, Carna Vintage. Vintage. É vintage? Por que é vintage? Vintage ou vintage. Na verdade, assim, esse é um projeto que surgiu como uma iniciativa de resgatar os antigos bailes de salão de Manaus, onde todas as famílias inteiras, né, curtiam o Carnaval juntas, né? E esse é um Carnaval que é um Carnaval para a família, né? Todo mundo, assim, pergunta, poxa, mas onde é que vai ter um Carnaval de salão, a moda antiga e tal? Você vai poder curtir um Carnaval de salão no dia 13, que é o encerramento do Carnaval. A gente está vendo aí que os eventos todos estão indo até o dia 12, mas no dia 13 ainda tem folia em Manaus e você vai poder curtir o seu Carnaval e encerrar com chave de ouro com toda a sua família, com a gente lá na quadra da Aparecida. Carinha Guiar, que é conhecida internacionalmente, né, vencedora de vários produtos, leva o nome do Amazonas para onde ela vai. Vamos, música, Mari. Mas vamos de cantora, vamos, porque eu adoro Carnaval. É agora, né, Carine? Vamos lá. Carinha Guiar. Carinha Guiar. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. Foi uma morena que passou perto de mim e me deixou assim. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. Foi uma morena que passou perto de mim e me deixou assim. Morena boa que passa com sua graça internal. Mexendo com nossa raça, deixando a gente até mal. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. Foi uma morena que passou perto de mim e me deixou assim. Onde chamar o bondeiro pra esse fogo apagar? E se ele não vem ligeiro, nem se nas vai encontrar. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. Foi uma morena que passou perto de mim e me deixou assim. Aplausos